Para acostumar, serei ao seu lar Vou me dar aos braços de Emanjá Sem notar, ela vem no carro Para me beijar com seu sal no ar A minha crua me pede no canto de Emanjá Para acostumar, estrelas na areia Me pede no canto de Emanjá Hoje o meu veleiro Volto só Sem marieiro O meu veleiro Volto só Sem marieiro Sem lutar Sem lutar, sem lutar, sem lutar. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigada.